Alô, comunidade! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós iremos testar produtos novos, tem produtos de skincare, pré-pele, menina, tem um monte de coisa aqui. Eu não vou conseguir testar todos de uma vez do último vídeo que saiu aqui do canal, que são os últimos produtos de maquiagem e de skincare que eu comprei. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você ver depois desse daqui, beleza? Então bora lá! Gente, ó, eu vou começar aqui, o meu rosto tá super limpo, eu ainda não hidratei, eu apenas passei o sabonete e limpei com essa água micelar, não, não foi com essa, so sorry, foi com essa daqui que já ia testando um produto novo, que esse aqui é água micelar detox de carvão ativado da Doce Diana, que é uma marca nova aí de a galera aqui de Brasília, a gente tá testando pra ver como que é. Porque ela, gente, eu preciso mostrar pra vocês, ela tem carvão ativado, né, e isso vem bem explicadinho aqui na frente. Só que é interessante que quando a gente aplica ele na esponja aqui, nesse trem aqui, no algodão, ele fica com pedacinhos, resquiciozinhos de carvão. Eu acho que vocês não vão conseguir ver aí, porque é bem pequenininho, sabe? É bem, só umas partículazinhas e você percebe que a água é realmente mais escura mesmo, de que realmente tem esse carvão aqui. A primeira vez que eu passei, eu senti uma leve ardência, porque eu tava com algumas espinhazinhas aqui ativas, mas agora, dessa vez passando, eu não tô sentindo. O que eu percebo com esse produto é que ele realmente tem uma eficácia de limpeza profunda, porque eu já limpei aqui, quanto mais eu limpo, parece que mais sai, não mais, mas continua saindo, tá vendo? Não sei se dá pra ver daí, mas continua limpando a minha pele, então ele realmente limpa bem. Então, depois que esse produto secou aqui no meu rosto, agora é a hora da gente aplicar esse sérum facial, é da mesma marca aqui, dessa doce Diana, é a mesma marca. E esse daqui, ele é um sérum facial pra pele sensível. Ai, meu momento chegou, né? Pra pele sensível, e ele diz que hidrata a pele, ele diz que acalma e suaviza, e diz que reduz a vermelhidão e que diminui a sensibilidade. Então, é muita promessa, hein, cara? É muita promessa. Ele vem com esse conta-gotas aqui. Então, a gente vai aplicar ele. Eu vou fazer como eu faço com a minha vitamina C, que tem o mesmo aplicador. Então, ele é um produto aqui, nesse momento eu tô usando ele, exatamente aqui na minha pele limpa e pura, né, cara? Porque se ele tá falando que ele acalma e suaviza, então, tem que ser que nesse momento, antes de hidratante, principalmente antes de protetor solar, porque eu quero ver como que ele vai reagir. Ele é um produto que seca rápido, ele tem um cheirinho bem suave, que não chega a enjoar, não. Mas ele seca super rápido, você tem que espalhar rapidinho. Ele tem um pouco de uma texturazinha de cola. Não sei se... Não é bem cola, sabe? Mas é uma texturazinha grossa. E ela é um pouco pegajosa, assim. Mas conforme ela vai secando, vai ficando menos pegajosa. Ele não traz sensação de alívio, sabe? Quando a gente aplica um hidratante, que dá uma refrescada. Não, ele, de fato, tá hidratando aqui. Dá pra perceber que a pele tá realmente hidratada. Mas não tem nenhuma ardênciazinha, nem nada do tipo que você perceba. Hum, tem um produto agindo aqui. Então, vamos pro próximo passo. Secou, e agora nós vamos usar o primer da Ruby Rose, da linha Fuse. Eu nunca usei esse primer. Eu só dei uma testadinha nele aqui na mão mesmo com vocês no último vídeo que saiu aqui do canal. E ele diz que reduz a aparência dos poros e linhas finas. E que controla o brilho. Então, eu vou aplicar ele aqui nessa parte que eu tenho a zona T mais ativa, né? Onde a zona T é mais ativa. Nesse canto aqui. E aí eu acho isso muito esquisito, tá vendo? Ele sai um pouco esfarelado. Eu já achei isso esquisito do começo. Ó. Eu não sei se é normal. Eu não sei se é o meu produto que veio assim. Não sei se é realmente essa a proposta do produto. Mas vamos ver se ele vai funcionar, né, gente? Mas vocês conseguem ver que ele tá saindo todo farofadinho, olha? Tá vendo, mulher? Olha o jeito. Mas vamos ver, né? O importante é funcionar. Se funcionar, olha que esquisito. Tá vendo? Então, eu vou passando ele aqui na minha zona T. Vou trazer da bochecha aqui pra cima. Porque aí eu já economizo produto. Gosto de passar na testinha aqui. Que eu tenho bastante linha de inspeção na testa. E aqui é onde craquela, né? Aqui no bigode chinês. Pronto. Espalhei ele aqui por toda a minha pele. E, gente, o que parece é que esse produto, ele é só esquisito mesmo. Mas ele tá aqui, aderiu bem na minha pele. Eu tô sentindo que realmente deu uma suavizada aqui no relevo da minha pele, sabe? Nos poros. Mas ele é estranho, né? Ele é estranho. Olha só como ele é. Viu? Ele é bem grosso. E é engraçado, porque eu tenho um outro... Esse primer aqui da Ruby Rose que eu uso ele há muito tempo. Ele é um primer siliconado também, mas ele não tem essa... Sabe? Esquisito assim. Não, ele é tipo um produtinho que sai normal, quer ver? Ó. Ó a diferença. Tá vendo? E é da Ruby Rose também. Eu não sei se foi o meu que veio assim. Gostei do toque dele. Ele não fica pegajoso. Ele não fica... Parece até que eu não passei nada no rosto, sabe? E eu achei estranho que no começo, como vocês viram, ele tem uma cor. Mas como vocês estão vendo aqui agora, essa cor não transferiu pra minha pele, não. Eu acho que é só ali no acúmulo do produto mesmo. Eu ia testar essa base aqui com vocês, da Impala. Só que eu comprei ela da cor errada. Ela ficou mais clara que o meu rosto. Então, o que eu vou fazer é passar uma base aqui, que a gente já testou ela, que ela foi uma das primeiras do Testa Essa Danada aí, que é um quadro que a gente tem aqui no canal. O link tá aqui na descrição pra você ver depois. E é uma base que surpreendeu a gente, né? Ela é uma das minhas preferidas da primeira temporada do quadro do Testa Essa Danada aí. E nós vamos aplicar ela. E eu vou aplicar ela, gente. Eu sempre aplico com a esponjinha da Marissa Ad. Mas dessa vez eu vou aplicar com a esponjinha da linha Fils, da Ruby Rose. Eu molhei aqui antes de mostrar pra vocês como que ela é seca. Mas é pouca coisa menor do que isso. Eu não achei que ela cresceu tanto. Tá vendo a diferença de tamanho pra da Mari? Eu não achei que ela cresceu tanto. E a fofura também, ela não é tão fofa quanto a da Mari Saad, tá? A da Mari Saad é bem mais fofinha. Ela é fofinha, sim. Ela tem essa tecnologia de que ela é bem... Ela tem uns poros super pequenininhos, né? Que ajuda ali a não absorver tanto o produto. Mas ela não é tão fofa, não. Ela... É difícil comparar com a da Mari, né? Porque é uma qualidade muito maior. Não à toa que é um produto mais caro que esse. Mas... Vamos ver, gente. Vamos testando aqui. Vou aplicando essa base aos poucos. Então eu vou botar ela aqui na superfície. Esse aqui, gente, é a saboneteira. Mas eu achei ela tão bonitinha. De porcelana que eu trouxe ela pra cá pro estúdio. Olha, cara. Caraca. Dá uma sensação de que tá puxando bastante o produto, sabe? E ela tá úmida, tá, gente? Eu já molhei ela. Olha aí. Eu achei que ficou bem natural a aplicação com essa esponja. Pra gente que tem a pele negra, a gente sempre tem a sensação de que a esponja tá puxando muito, né? Porque a pigmentação da nossa base é mais escura. Muito que obviamente. Mas eu não acho que esteja puxando tanto, não. Não acho que ela esteja... Eu acho que ela suga um pouquinho. Principalmente mais do que a da Marissa Ad. Mas eu não acho que é uma coisa absurda, sabe? Eu acho que ainda assim compensa pela naturalidade que essa esponjinha deixa. Não fica arriscado. Fica bem aplicadinho. Ela encaixa bem aqui, ó. Tô usando essa parte lisa. E ela encaixa bem aqui abaixo dos olhos. Dentro dos olhos. Eu gostei. Gostei muito dessa coisa de ter essa parte lisa aqui, sabe? Porque, ó. Eu não gosto de passar a baixa em cima da sobrancelha. Então, por ela ter esse limite aqui, acaba ficando mais fácil de colocar esse limite aqui na sobrancelha também. E aí, gostaram de como ficou a aplicação? Eu gostei. Achei que ficou bem natural. Achei que ficou bem assentada a base na minha pele. E aqui a gente não vai jogar essa base, tá, gente? Porque a gente já fez isso no vídeo dela exclusivo só com ela aqui pro canal. E já que essa base da Impala ficou mais clara que o meu tom, eu vou usar ela como... Corretivo. Ela é uma base bem fluida, sabe? Você nem precisa forçar muito pra sair. Porque ela é bem... A textura dela me lembra a textura da nova base da Bruna Tavares. Mas a cobertura eu não vou saber te dizer. Porque eu não consegui usar ela tanto assim. Mas vamos testar ela aqui como áreas de iluminação. Pras áreas de iluminação. E uma coisa que me chamou aqui é que eles dizem que esse produto ele é hipoalergênico. Já gostei. Porque eu preciso realmente de base hipoalergênica por conta de ter uma pele super sensível. Mas vamos lembrar aqui que a gente tá usando um produtinho, né? Que tá prometendo cuidar aqui da minha pele nesse sentido de pele sensível. Já acho que vai. Olha como ela ficou super... Gente, engraçado que aqui... Eu não sei. Eu errei muito, cara. Tinha tanto tempo que eu não errava feio assim no tom da base. Mas eu também não testei na loja nem nada. Só fui no olhômetro. Aí já viu, né? Tem que passar no rostinho. Ela é uma base bem fininha. Ela, na verdade, ela até é mais fina do que os corretivos que eu uso. Aqui aplicando eu já consegui perceber isso. Ela é bem fininha, gente. Sério, dá até pra ver a base que tá por baixo dela. Do tanto que ela é fininha. Então, vamos ver se ela vai dar certo aqui como corretivo. Tô usando a parte de trás aqui que tá limpinha. E é legal porque encaixa bem aqui essa parte. É. Realmente eu gostei desse formato de esponjinha também. É isso, gente. Eu consigo ver uma diferença daqui pra cá, né? Uma diferença até nítida. Mas essa definitivamente não é uma base. Eu tô usando ela como corretivo, mas vamos julgar ela também como base. Ela não tem uma pigmentação tão forte, sabe? Eu acho que ela não acrescentou tanto aqui. Mas ela é uma base, né? Ela não é um corretivo. Então é óbvio que ela não vai cobrir aqui totalmente a minha olheira. Ela definitivamente não é uma base grossa. Não é um produto de alta cobertura. E não é super pigmentada, tá? Ela é pra quem gosta de uma vibes mais naturalzinha mesmo. Vendo aí. O massa é que nesse caso aqui, ela não vai acumular a base dos meus olhos. Porque como ela é bem levinha, ela não vai acumular não. E ficou uma área iluminada mais sutil, né? Não ficou aquela coisa tão forte. Gostei do resultado que ficou. Eu acho que ficou bem levinha, sabe? Ela definitivamente não tá acumulando aqui como corretivo. A gente tá julgando essa base como corretivo. Eu gostei dela, sim. Eu vou te confessar que pra essa área de iluminação, eu gosto de um produto mais pigmentado. Mas eu achei que fiquei numa vibes assim, mais natural. Agora eu vou passar esse pó aqui, gente. Esse meu pó, ele é uma loucura. Porque ele é pó chocolate misturado com pó banana. Eu peguei o restinho dos dois. E juntei aqui pra poder fazer um pó só. Ele é pó da Diversa de Chocolate misturado com pó banana da Louisans. Daqueles bem mais antigos que tem o potinho igual da Huda Beauty. E pra aplicar esse pó, eu vou usar a esponjinha da Sabrina Sá. Antes de passar o pó, a gente vai fazer o contorno. Então eu vou passar essa base aqui. Vocês tão vendo, né? Corretivo, contorno, tudo eu uso base. Mais escuro e mais claro. Eu coloco um pouco aqui no meu recipiente. Venho com a parte... Qual parte que eu vou vir? Acho que eu vim na lateral assim da esponjinha pra testar ela assim. Ah não, eu vou aplicar essa esponjinha. Vou passar com esse pincel. Eu amo esse pincel. Eu gosto muito dele pra contorno. Ele é o 01 da Griffith. Tiro o excesso dele. Gente, eu gosto de deixar um rolinho de papel higiênico aqui do lado. Que aí eu vou limpando. Depois eu só tiro o que sujou e fica aqui sempre. Melhor do que eu ficar gastando meus algodões. Já dá pra ver a diferença aí, né gente? Quando a gente devolve a sombra pro rosto. É quase que instantâneo. Tá vendo? Aí eu tiro o excesso aqui. E venho esfumando esse produto. Com cuidado pra não subir muito. Então eu sempre fico uma loucura pra subir mais do lado de cá. Se você acabar subindo assim muito como eu fiz. Eu volto aqui com a esponjinha que tem a base. Esfumando essa parte. Que subiu muito. Com o movimento pra baixo. Que é pra onde eu quero que fique mais esse contorno. Agora sim eu volto esfumando direitinho. Agora sim a gente vai vir aqui com esses pós. Eu vou usar aqui a esponjinha que eu falei pra vocês. Dou uma aprensadinha nela assim, ó. E venho aplicando esse pó. Parece que eu tô passando muito produto. Mas não é. É porque a esponjinha, essa esponjinha aqui, ela não suga o pó. Então, aonde você toca, todo o produto sai dela. E fica na superfície que você tá colocando. Babado. É muito boa essa esponjinha. Meu Deus, parece que eu tô tacando 70 quilos de pó no meu rosto. Mas eu juro pra vocês que não, ó. Aquela quantidade que eu coloquei aqui, não foi nem a metade. É porque a esponjinha realmente é muito boa. Agora a gente vai tirar isso com a banana. E aqui, gente, não é força, tá? É o movimento mesmo. Se você colocar muita força, vai tirar até o primeiro produto que eu coloquei aqui. Então não é força, não. Ó, é de jeitinho, analisando, ver se já poliu certinho. E é mais isso. E agora, a hora da bruma da Doralice. A gente já fez uma resenha dessa bruma aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra você também. Pra poder tirar aqui esse aspecto de pó, fixar essa maquiagem, deixar um aspecto de hidratação. E também essa bruma, ela diz que tonifica e matifica. Então ela não vai me dar um aspecto tão glow como o Letfix daria, tá bom? Então é importante deixar isso claro. Mas ela também tem a versão glow, beleza? E nós temos ela na loja. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição pra você. Eu acho impressionante dessa bruma. É que ela fala que deixa o efeito mate. E ela realmente deixa o efeito mate. Porque, gente, pó, ele já dá esse efeito mate pra pele. Só que ela vem, tira o aspecto de pó e deixa um efeito mate mais natural do que o do pó. Sabe? Como que eles fazem isso, eu não sei. Mas que eu gosto do efeito, eu gosto. Agora eu vou passar aqui um iluminador bronzer da Ruby Rose. Eu amo esse iluminador. Ele leva uma vida pra acabar. Inclusive, o meu nunca acabou. Já tem uns dois anos que eu uso ele. A gente também tem ele na loja. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra você. Eu acho ele lindíssimo, olha isso. Muito lindo, velho. A sobrancelha, menina, agora eu entrei na onda de uma coisa mais naturalzinha. Então eu só dou uma penteadinha assim pra cima. Tá vendo? Vem com a minha paletinha de guerra toda acabada da Ruby Rose. Será que usa muito? E agora eu não preencho mais ela tanto quanto eu preenchia antes, sabe? Depende muito da pegada da maquiagem. Como eu quero algo aqui mais pra gravação mesmo, não vou fazer um mergulhão. Eu venho só na parte de baixo dela. Tá vendo? Preencho. A parte de baixo, apenas uma linha. E aí eu vou subindo assim, ó. Esfumando. E é isso, menina. Eu gosto desse jeito também. Agora, eu venho com esse balm aqui da Ruby Rose. Não sei se vai focar aí pra vocês, porque ele é bem amarelinho. Mas ele é um hidratante labial, mais um óleo de avocado. Acho muito chique. Opa! Acho que exagerei muito, apertei muito aqui. Só um pouquinho já é o suficiente. Gata, vou te falar. Amei o resultado que ficou dessa maquiagem. E olha que eu não paguei caro nesses produtos. Inclusive, eles estão indo todos lá pra minha loja. Joana e Isabilde. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra você dar uma olhada lá. Beleza. Amei como ficou, mas que era a sua opinião. E aí, tu acha que ficou bonito? Tu acha que ficou marromeno? Eu achei que ficou massa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.